Olá, fitezas! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um segredinho muito legal, um truque, um truque muito legal pra tirar pelo de pé, que seja cachorro, mas eu vou falar de gato porque eu tenho duas gatinhas, né? Então, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante pra você se livrar de pelo no sofá, de pelo na cama, pelo na roupa, pelo nas cadeiras É muito simples, baratíssimo, você não vai gastar nada e, gente, parece mágica, sai muito facilmente Se você caiu de paraquedas aqui no canal, é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Yves Jamili e neste canal nós falamos sobre muitas coisas interessantes de dia a dia, da vida, uma vida saudável, vida feliz Principalmente conteúdos voltados mais pra uma vida leve e saudável Mas eu estou cada vez mais ampliando o leque de conteúdos aqui do canal e falando sobre muitas... Barofinha, pelo amor de Deus! Eu tô falando sobre muitas coisas diferentes aqui no canal, então se você ainda não é inscrito Se gostar desse vídeo, gostar dos conteúdos aqui do canal, já se inscreve pra você não perder mais nada Marca o sininho do YouTube pra gente alertar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal Me segue nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, pra gente conversar um pouco mais Trocar informações do dia a dia, coisas legais Já me conta aqui embaixo nos comentários de onde você tá me assistindo, vou adorar saber E se você já é inscrito aqui no canal, é sempre muito bom te ver por aqui Vamos lá pro nosso vídeo Quando eu me mudei aqui pro Reino Unido com as minhas gatas, uma das minhas maiores preocupações é a questão do pelo Porque o meu marido nunca criou gato antes, ele é todo assim, muito metódico pra limpeza da casa Gosta de tudo certinho, tudo direitinho E eu também gosto, só que como eu já criei as minhas gatas, sei lá, tô com elas há mais de 6 anos A Petit, né? A Petit já tem quase 7 anos e a Barofinha vai fazer 6 Eu já tô totalmente acostumada com os pelos, né? Mas uma das minhas preocupações era essa, porque eu queria manter tudo no padrão mais ou menos assim O que ele já era acostumado a viver, né? O meu marido, Miguel E aí eu ficava pensando, meu Deus, pelo, né? Os pelos de gato, de cachorro, pregam tudo Na roupa, eu também não gosto É uma coisa ruim, assim A única coisa ruim, na verdade, que eu acho de criar gato e cachorro também Porque o cachorro também solta pelo É a questão dos pelos, né? Que a gente não pode vestir uma roupa preta, que tá sempre cheio de pelo A gente tem pelo até na alma Essa que é a realidade E essa dica que eu vou dar pra vocês aqui Tem me ajudado bastante Principalmente porque é muito fácil Você não tem que ficar horas sofrendo Comprando coisas exóticas e diferentes Pra tirar o pelo do gato ou do cachorro Do sofá, da cadeira, que é bem difícil de tirar Ou você não vai mais ter que ficar gastando dinheiro com rolinho Pra passar na roupa, pra tirar Porque você vai precisar apenas de um item Baratíssimo e facílimo De encontrar, que é esse aqui, ó Esta luva Gente, quem me ensinou isso foi uma seguidora, inclusive Lá pelo Instagram Ela me ensinou que com esta luva Não especificamente essa Mas essas luvas de lavar louça Luva de faxina Enfim, né? Que você usa pra fazer as atividades em casa De faxina Essa luva, ela é maravilhosa pra tirar pelo E sim, de fato Ela tira pelo tanto da roupa Sai tudo É impressionante Eu vou fazer um vídeo separado aqui, ó Mostrando pra vocês Eu tirando os pelos aí Tanto de roupa, como da cadeira Como no sofá não Porque o sofá aqui é de couro Então não pega pelo Mas é muito simples Você bota a luva Não precisa molhar ela Ela seca mesmo do jeito que ela tá Você passa na superfície que você quer tirar o pelo E ó Pronto Simples Fácil Gente, sem esforço Sem trabalho Então toda semana Quando a gente vai fazer a faxina aqui de casa Eu vou lá com a minha luvinha Passo nas cadeiras Passo na minha roupa Enfim Ou antes de sair Eu passo na minha roupa pra tirar pelo E fica tudo certo Então é isso Essa é a dica Maravilhosa Gente, isso mudou a minha vida Foi uma coisa assim Que depois que eu aprendi Nunca mais eu parei de ter Esse tipo de luva em casa Porque é a salvação Então me conta aí se você testar Se você tem pet Também sofre com os pelos dele Na sua roupa Na sua alma Na sua vida Me conta aqui embaixo Eu quero muito saber E se você testar essa dica Ou se você conhece alguma outra Tão prática E maravilhosa Quanto a dica da luva Da luva de borracha Me conta aqui embaixo nos comentários Vamos trocar essa informação Que aí a gente vai ter muitas opções Pra gente poder utilizar Pra tirar os pelos Então é isso meus amores Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui Um beijo bem grandão Tchau